Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda, quem está chegando agora por esse vídeo já vai deixando seu like, pessoal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho no modo todas para não perder nenhuma notificação de vídeos. Olha só, esse jogo de banheiro que eu fiz três peças é uma linda combinação que eu ainda não havia feito, foi um jogo que eu fiz por encomenda, foi uma cliente que me fez essa encomenda de um jogo de banheiro sugestivo de time de futebol, que é o Grêmio. Aqui no Rio Grande do Sul tem esse time com essas cores azul, branco e preto e o pessoal torce bastante e depois tem o internacional que é em branco e vermelho, mas para quem gosta de times e para presentear também casais que são torcedores agora no Natal, então o pessoal acaba procurando às vezes por jogos de banheiro sugestivos para time. Para mim foi a primeira vez que aconteceu isso, inclusive esse vai ser o vídeo 1 de 2, porque vai ter mais um modelo temático de times que vocês vão ver no próximo vídeo, então eu estou trazendo esse vlog completo para vocês para mostrar como é que foi confeccionado esse jogo de banheiro. Eu me surpreendi bastante porque me inspirei no modelo da camiseta do time, vou ver se eu deixo uma foto depois aqui durante o vídeo ou no final para vocês estarem vendo como é que é, para quem não conhece as cores do time. E as cores então ficaram baseadas, né, nesses tons que é o azul royal, branco e o preto, só que a camiseta também é assim, né, ela é listrada e no meio de cada listra entre o azul e o preto ela tem uma listrinha branca. Então foi esse o jogo de cores que eu tentei fazer, para poder ficar semelhante à camiseta, né, a distribuição das cores da camiseta. Então esse é o tapete da pia, o tapete maior, eu vou estar medindo para vocês, a cliente que usa 513 squares, mas sem a pérolazinha central. Eu vou estar medindo então aqui, para mostrar qual o comprimento dele, e ele ficou com 62 centímetros, aqui ó, 62 centímetros no comprimento. Veremos agora aqui na largura, na largura de um picôzinho até o outro, ficou com 48 centímetros, ó, deu bem aqui, 48 centímetros. Esse modelo também eu não havia feito com esse biquinho aqui, olha o detalhe que eu fiz no bico, a cada dois pontos altos aqui no final, ó, que eu pulei, né, Aí eu fiz assim, ó, em um ponto alto, eu fiz dois pontos altos, mais dois pontos altos, pulei dois e fiz um outro ponto alto, tá? Então eu fiz três carreirinhas nesse bico, e aqui no final, ó, aqui é um pozinho, o preto pega bastante pó, né? Aqui no final, ó, eu fiz com sete pontos altos, e aqui eu fiz, ó, todo com ponto alto duplo. Quando eu voltei nesse outro ponto alto aqui, eu peguei por trás, ó, uma correntinha, né? Então assim, ó, ele fica assim atrás, e pela frente ele fica com relevo. Olha só como ele ficou bonito, a gente só joga assim, e ele já ficou bem sentadinho. Então, contando aqui desse squarezinho central, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, tá? Voltinhas, dezoito carreirinhas. A primeira eu fiz no branco, três no azul royal, mais uma no branco, três no preto, uma no branco, três no azul royal, duas no branco, e quatro aqui no preto, tá? Toda fechada aqui no preto, e mais três aqui. Então será um lindo jogo de banheiro para presente, né? Olha só que bonito esse modelo. Eu gostei muito, olha, vou estar fazendo depois, novamente, um outro temático, que será o vídeo dois, e quero ver se eu consigo fazer para deixar as prontas entregas também. Porque para mim foi assim, deu aquele estalinho, né? Opa, se tem alguém procurando, já vai sair dois jogos de banheiro temáticos, né, para times. Então vamos lá, né? Talvez seja interessante investir nisso, né? Que o pessoal gosta também. Vamos então para a próxima peça. A próxima peça é essa aqui, que é a da tampinha do vaso. Vamos ver então aqui no comprimento. Ela ficou com 55 centímetros no comprimento por, veremos aqui, 47 na largura. Tá? Então ficou uma ótima medida. Eu coloquei ela ali para experimentar a tampa do vaso. Ela fica muito bonita. Fica um caimento, assim, para baixo, dessa parte do preto. E eu gostei muito dessa combinação, pessoal. Principalmente a combinação. Que ficou parecida com a disposição das cores da camiseta. Ficou com as 18 carreirinhas também, tá? Desde o início do square aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que eu fiz aqui no meio, o square central. Eu fiz assim, ó. Quadradinho, né? Branco. Depois desse quadradinho, ó. Eu emendei os outros dois quadrados aqui, tá? Fiz a segunda volta e depois a terceira, ó. E ainda fiz mais uma volta com o branco, ó. Todas de três pontos altos, tá? Essa volta aqui toda em branco, eu ainda não comecei os aumentos. Aí eu comecei os aumentos aqui, ó. Eu tô mostrando bem de pertinho, porque o preto é ruim, né? Deixa eu enxergar de longe, ó. Então, aqui, ó. Comecei os aumentos na primeira carreirinha com o preto, ó. Então, aqui três pontos altos. Aqui eu já comecei com quatro pontos altos. Aqui é o aumento. E ficou com cinco motivos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco motivos de aumento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Pera aí. Mostrar assim pra vocês, ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco motivos de aumento. Olha só que bonito que ele fica, né? Peguei aqui o primeiro, ó, nesse canto. O segundo aqui no meio. Terceiro, quarto e o quinto aqui. E aqui atrás, ó. Eu fiz a redinha. Ó, a redinha que eu sempre faço. Que eu iniciei com nove correntinhas aqui. Pulando nove pontos altos, tá? Eu fiz nessa carreirinha aqui todo esse ponto alto fechado, né? Pegando aqui em cima do ponto alto, aonde já vai iniciar esse motivo aqui vazadinho, né? Onde vai iniciar o motivo ponto alto em relevo. Faço mais uma carreirinha com nove correntinhas. Depois com oito, com sete, seis, cinco, quatro, três, dois e uma correntinha. E aqui eu faço a correntinha com trinta e cinco, tá? Que eu acho que fica um ótimo tamanho. Dá pra dar um top, um top, assim. Não fica pegando a... Lá na aguinha do vaso, né? Então, olha só. Eu amei muito essa combinação. Agora, a próxima peça vai ser o pé do vaso. Olha só que lindo, lindo esse pé do vaso, né? Que amor. Ficou medindo, então, esse pé do vaso, ó. Daqui até esse picôzinho aqui central, ficou, ó. Vou botar mais pra cá pra centralizar. Ficou com cinquenta e um centímetros. Já, ó, dessa parte até aqui com trinta e cinco. E na largura, na largura ele ficou com quarenta e oito centímetros. Olha só, esse aqui é uma pecinha diferente, porque eu faço ela assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Baixar aqui a câmera. Olha só, essa aqui é o que muda, né? Porque a tampa do vaso ainda seria só com dois squares. É bem dizer uma miniatura do tapete com os três squares. Mas essa aqui é um pouquinho diferente, ó. Eu fiz, então, ó, com o squarezinho branco. Daí, depois a primeira carreirinha com azul. A segunda com azul. E a terceira, ó, já não faço essa parte da frente, tá? Que nem eu fiz aqui, ó. Daí, eu já não faço aqui, ó. Eu faço somente três pontos altos aqui. Não faço mais três e não faço mais essa parte aqui, tá? Faço só essas duas voltas. A primeira, a segunda e a terceira não faço esse lado da frente. Aí, eu começo aqui com somente um ponto alto, né? Nesse cantinho. E aí, depois aqui, ó, três pontos altos e faço a volta, tá? Aqui, eu já começo, ó, com três pontos altos fechados. Porque aqui, eu vou alternando, né? Um quadradinho vazado e depois três pontos altos. Os tapetes também são assim. Um quadradinho vazado e depois os três pontos altos. E aí, eu faço as três carreirinhas no preto, ó. Aqui, o preto é onde eu inicio os aumentos. Eu inicio nesse terceiro aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, aumento. Ó, aqui tem um aumento. Aqui e aqui. Também com cinco aumentos. Depois, olha só, aqui eu faço as correntinhas que dê, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Seis, bem dizer, né? Porque esse aqui, a gente pega no último ponto alto aqui, né? No primeiro ponto alto e o último também, né? Então, olha só. Então, com seis bloquinhos, olha só, com branco. E depois, eu venho fazendo toda a voltinha aqui, toda a carreirinha. Vou lá do outro lado também, ó, com seis bloquinhos aqui. E aqui é somente uma correntinha de separação, tá? Pessoal, o meu ponto, ele é mais alargado. Então, nem nos tapetes eu não fiz duas correntinhas aqui no meio. Porque senão, ele fica muito embabadado, tá? Talvez esse seja o segredo também para não embabadar. Nesse tapete aqui, eu faço com duas correntinhas aqui no meio, tá? Aqui com uma, mas aqui nos aumentos e aqui nesse vãozinho aqui. Olha como é que fica esse vãozinho, né? Para pular um quadradinho do outro, tem que deixar somente um ponto alto, ó. Então, aqui dá para ver o detalhe, né? E esse um ponto alto, eu começo nessa carreirinha aqui do preto, ó. Porque até o branco é três carreirinhas de pontos altos fechados, tá? Então, eu começo aqui no preto, ó. Onde começam os aumentos, que eu já faço essa divisão com um ponto alto aqui, ó. Aqui é um ponto alto, um ponto alto, tá? Pula um ponto, uma carreirinha com um ponto alto fechado e outra com um ponto alto aqui aberto, né? Que dá esse vãozinho aqui. Tá, pessoal? E aí, depois a carreirinha toda em preto. Aqui também é dezoito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E a última aqui é sete pontos altos, tá? A última aqui é sete. Olha só como ele ficou redondinho, né? Como ele fica bonito. Agora, eu vou pesar pra vocês, pra poder estar encerrando o vídeo. Eu deixo meu Instagram, tá? Na descrição do vídeo. Eu sempre escrevo alguma coisa também, deixo a mais na descrição do vídeo pra vocês. Deixo outros vídeos sugestivos de como botar pérola no square, de como fazer os arremates. Então, vão na descrição do vídeo, que é desse lado, tá? Não esquece de deixar o like. Vamos ver quanto que pesou esse lindo jogo de banheiro. O pé do vaso, ó. Vai ser o primeiro aqui que eu vou pesar. Olha aqui, ó. O pé do vaso ficou com 232 gramas. Olha só, um bom peso, né? Ele quer dizer, ele não é tão pesado, né? O que pesou mais, pessoal, que eu anotei, foi esse bico aqui que eu fiz, ó. Porque aqui no final, olha, aqui tá dando pra ver bem, ó. Aqui no final, ele tem seis pontos altos. Eu poderia ter feito somente um picô. Mas foi esse aqui que eu vi que pesou mais. Ó, foi esse aqui que deu o peso. Esse aqui, eu dou a tampinha do vaso. Vamos ver quanto que pesou. 282 gramas. E o outro tapete, que é com dois squares. Vamos ver quanto que pesou. 302 gramas. E agora, as três pecinhas juntas. Todos ótimos peso, né? Eu acho que o que pesou um pouquinho mais foi o biquinho que eu disse pra vocês. Como é no final, com sete pontos altos. Mas ele ficou bem pesadinho no final. Ele ficou muito bonito. Olha só. Tá colocando aqui. Ele ficou todo com 815 gramas. Olha só, ele é um bom peso, né? Ele deu um pouquinho mais de 800 gramas. Mas foi pouca coisa que passou. Então, ele ainda pode se dizer que ele é um jogo econômico. Olha. E ele fica bem bonito, né? Pelas medidas dele. Olha só. Pra confeccionar esse joguinho, então, eu usei três marcas diferentes. Eu usei o barbante branco, que foi da Piratininga. Eu gastei ao todo com ele. Olha só. Não foi muito. Foi um dos que eu menos gastei. Foi 224 gramas. Porque eu fiz a redinha também, né? Atrás da tampinha do vaso. Depois, o azul, que foi o azul royal da B&B. Que eu já havia feito uma confecção com esse barbante azul, né? Ele tá me rendendo bastante. Ele era um cone de 1 kg. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra vocês verem o que eu já fiz com esse barbante azul. Um outro vídeo. Pra quem tiver curiosidade, vai lá no vídeo. Aqui eu abri as peças pra mostrar pra vocês que é melhor falando. E mostrando as peças abertas. Olha só o caimento. Ali aparece somente a dobrinha, né? Onde eu dobrei. Mas ela fica um caimento muito bonito. E aqui eu não cheguei a falar sobre essa voltinha aqui de pontos baixos. Que eu faço ao redor, né? Para cada ponto alto, eu vou fazendo um ponto baixo, ó. E aí, ele vai ficando bem bonito aqui, né? Vai dando esse acabamento, ó. E atrás, ele fica aqui. Assim, ó. Tá? Mas nem aparece. Fica bem bonito. Já vou dobrando as minhas peças. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês. Deixo uma fotinho de como é que eles estão na embalagem, tá? E também eu deixo mais fotinho.